É uma história tão louca O que vou te falar? Olha, eu vim do futuro, mas nesse momento não posso provar Só preciso entender, só preciso aceitar Você não faz ideia do que eu vi Num futuro muito próximo daqui Você aqui me pedindo perdão Querendo outra vez meu coração Eu vim do futuro só pra te avisar Que tu vai sofrer se tu me deixar Eu vim do futuro só pra te avisar Teu amor sou eu e nunca vai mudar Eu vim do futuro só pra te avisar Que tu vai sofrer se tu me deixar Eu vim do futuro só pra te avisar Teu amor sou eu e nunca vai mudar E aí, vai pagar pra ver? Calcinha preta Você não faz ideia do que eu vi Num futuro muito próximo daqui Você aqui me pedindo perdão Querendo outra vez meu coração Eu vim do futuro só pra te avisar Que tu vai sofrer se tu me deixar Eu vim do futuro só pra te avisar Teu amor sou eu e nunca vai mudar Eu vim do futuro só pra te avisar Eu vim do futuro só pra te avisar Que tu vai sofrer se tu me deixar Eu vim do futuro só pra te avisar Teu amor sou eu e nunca vai mudar Não adianta você tentar fugir Você vai ser sempre minha